Câmara Municipal de Curitiba devolve para a Prefeitura dinheiro repassado pelo município. Na Assembleia Legislativa, deputados votam um projeto que limita os gastos do governo do Estado até 2019. Em Cascavel, o aplicativo Uber é aprovado pelos usuários, mas motoristas enfrentam conflitos com os taxistas. Na região norte, greve dos coletores de lixo de Londrina chega ao quarto dia sem solução. E o dia das crianças está chegando, mas é preciso tomar alguns cuidados na hora da escolha do brinquedo. Isso e muito mais a partir de agora aqui no Bande Cidade. Em Curitiba, a temperatura é de 24 graus, vai subir mais um pouquinho, vamos chegar na casa dos 27. Vamos com imagens ao vivo da região central de Curitiba. Olha só, André de Barros, bem do ladinho do seu lado esquerdo, você observa aí a Praça Tiradentes, muitos moradores de rua. É a região do lado ali, a Rui Barbosa, a gente tem a sequência da região central de Curitiba. Tiradentes é um outro ponto da cidade, a gente vai falar mais a respeito da Tiradentes exatamente pela operação que tivemos ontem no centro da cidade. O tempo é bom na capital do Paraná, princípio sem trânsito nesse exato momento. E falando em trânsito, um grave acidente foi registrado na manhã de hoje no Contorno Sul, aqui na região de Curitiba. Três veículos se envolveram na colisão. Olha só, imagens impressionantes. A gente tem a colisão envolvendo caminhões e um furgão. A batida acabou provocando, infelizmente, a morte de um dos condutores. Infelizmente, o caminhão menor ficou prensado embaixo do primeiro veículo. Segundo testemunhas, o condutor foi atingido em cheio e morreu na hora. A mãe dele, de 53 anos, que estava como passageira, também ficou ferida, mas não corre risco de morte. O engavetamento aconteceu na pista sentido Almirante Itamandaré, do Contorno Sul. A vítima fatal foi identificada como Américo Augusto Meilink, de 30 anos. Ele morreu com impacto. Ele ficou preso às ferragens e foi preciso auxílio dos bombeiros para a retirada do corpo. Testemunhas relataram que o motorista jogou o caminhão para a lateral, deixando exatamente o lado dele para ser atingido. Tudo indica que ele fez isso para salvar a mãe dele, que estava bem do lado. Outra vítima desse acidente é o motorista do caminhão betoneira, que foi encaminhado ao hospital. A gente, infelizmente, acompanha essas imagens. Outros motoristas tiveram ferimentos moderados. A gente tem um congestionamento, o Fernando está informando para a gente aqui, de aproximadamente 6 quilômetros. A gente tem o tráfego na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, bastante intenso. A gente tem um cruzamento ali também na João Falas, bastante congestionado, em razão, então, do desvio que os veículos estão fazendo por causa da interdição ali do contorno. O acidente foi cerca de 300 metros da alça de acesso para a BR-277, na região do contorno. A Polícia Rodoviária Federal apura o que motivou este acidente. Deixa eu observar exatamente as imagens. Eu estou olhando aqui e fico impressionado. E, constantemente, a gente tem acidentes. Olha só como ficou este veículo aqui, prensado. Ele acabou ficando embaixo do caminhão e a informação que a gente recebeu é que ele fez isso para salvar a mãe dele e acabou sendo, então, do lado direito, o impacto sendo menor. E, infelizmente, aqui no contorno, os acidentes são constantes, passando aqui pela região da cidade industrial de Curitiba. É um pouquinho antes da alça de acesso da BR-277. Aí, você passa o viaduto da BR-277, a gente já segue em direção ao contorno norte, que é a pista simples. Infelizmente, a gente só lamenta os sentimentos da família desse motorista que acabou perdendo a vida. Deixa eu mudar de assunto agora. A Câmara Municipal de Curitiba devolveu ontem para a Prefeitura o dinheiro repassado pelo município para gastos com a estrutura e as atividades da casa em 2017. O documento que autoriza o repasse de 35 milhões de reais para a Prefeitura de Curitiba foi assinado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Serginho do Posto. Para o vereador, é um resultado de uma economia, por exemplo, no sistema de postagem, serviços terceirizados e até contratos dos carros utilizados pelos parlamentares. Esse dinheiro, ele já ficava em conta corrente e ele fica obtendo juros. Nós entendemos que pela necessidade que o município passa, esse é o momento oportuno para que os serviços da cidade e os cidadãos e contribuintes que mais necessitam dessas demandas sejam, de fato, beneficiados com essa ação. Do total de recursos, 33 milhões de reais serão destinados para a manutenção da cidade, parques e praças, além de troca do asfalto em algumas ruas da cidade. O restante será destinado para a Secretaria da Defesa Social. O repasse constitucional que o município de Curitiba tem que fazer para a Câmara Municipal, até setembro deste ano, a Prefeitura repassou 111 milhões de reais à Câmara Municipal. Deste 111 milhões, a Câmara está retornando já nesse momento 35 milhões. Então é muito significativo o papel da Câmara e mais significativo ainda é essa articulação entre Executivo e Legislativo para que esse recurso for destinado à melhoria das condições da cidade para a nossa população ter melhor condição. Recursos também que devem ampliar o número de funcionários nas regionais. Nós vamos usar 2 milhões para equipar a Guarda Municipal e 33 milhões para a zeladoria urbana, para intensificar os trabalhos de recomposição da cidade, que ainda não está do meu gosto. Encontramos arrasada, estamos aos poucos fazendo renascer Curitiba. 35 milhões, o prefeito falou, 33 parques, obras ainda mais utilizando esse dinheiro até para a troca de asfalto na cidade e também para a Guarda Municipal 2 milhões. Estava conversando com a Guarda Municipal e aí quem é a Guarda Municipal está pedindo mais concurso, está pedindo um aumento no efetivo. E aqueles que foram aprovados em concursos públicos já há algum tempo ainda estão aguardando pelo chamamento. Mas até agora nada, quem sabe nessa gestão a gente possa ter alguma resposta. A greve dos coletores de lixo de Londrina entrou hoje no quarto dia e a sujeira já começa a ser acumulada. Na cidade tudo isso já é percebido. Acompanhe as informações. O lixo se acumula em frente às casas. Sem coleta, com lixeiras cheias e muitos sacos na calçada, os moradores já começam a se incomodar. Porque fica aquele mau cheiro, todo mundo reclama, vai falar o dono da casa, não tirou. Na área central, onde os caminhões passam todos os dias no turno da noite, muitos sacos pretos já estão amontoados. E a cena não agrada quem passa. Ah, fica muito feio, né? Junta muito bicho, barata, tudo. Conformece muito, viu? Devia fazer alguma coisa emergencial, né? Poder coleta e mais nada é feito, né? Tem que conviver com essa situação, né? Que não é nada confortável. E foi também o descontentamento que fez os coletores e motoristas paralisarem as atividades na noite de segunda-feira. Eles reclamam das condições dos caminhões e também querem a recontratação de um motorista demitido sem justa causa. Alegam perseguição. Nesta quarta, eles se reuniram novamente em frente à empresa. A gente já fica até com medo de reclamar porque a gente já vive aquela perseguição. Se a gente vai, a gente pode ser com o risco de ser mandado embora. Já o representante da Curica Ambiental informou que a situação dos veículos está em dia e que a paralisação é irregular porque não foi avisada no prazo legal. Eu gostaria que os motoristas, tanto os motoristas quanto os alias, teriam que ter procurado os seus sindicatos, falado dos problemas, o sindicato vinha até a empresa, marcava uma data se não fosse resolver o problema e paralisava. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Agora, porque um funcionário foi demitido, não pode parar uma empresa. Os caminhões, hoje, estão todos dentro do ano que preconiza o contrato. Houve um princípio de confusão quando foi sugerido fazer o teste em uma das prensas de lixo dos caminhões. Mas não houve consenso sobre o veículo que seria vistoriado. Esse caminhão, esse caminhão, o menino vai ter decidido, o caminhão vai ter feito. Vai trabalhar com lixo, rapaz. Nem feito esse caminhão. Liga o caminhão e faz ver, liga o caminhão. Esse aqui é o que vai para a rua. Esse aqui é o que vai para a rua. Nós trabalhos na rua com esse aqui. O teste não foi feito e as reclamações continuaram. Os dois lados não entraram em um acordo e a paralisação permanece. A empresa nos posicionou que está tudo em dia. Os caminhões estão sendo fiscalizados, que o órgão fiscalizador é a CMTU. Mas a gente vai tentar uma nova conversa. Todas as regiões da cidade já foram afetadas pela falta de coleta. Como ela é dividida por dias e por setores, todas as áreas da cidade já pode ter lixo acumulado. Por isso, a CMTU orienta a população para que não coloque o lixo nas cestas, em frente às casas, nas ruas e calçadas, até que o problema esteja solucionado. Em nota, a CMTU informou que desde o início do contrato, em 25 de março, foram emitidas 20 notificações por problemas constatados, depois solucionados. A companhia informou ainda que fiscaliza e acompanha a manutenção dos caminhões, dos uniformes e dos equipamentos de proteção individual. Observando aqui as imagens, é uma categoria que não mede esforços. Faça chuva, faça sol. A categoria está pelas ruas da cidade, juntando todo aquele lixo que eu, você, a gente acaba acumulando e é greve hoje de coletores e também dos carteiros. E nem terminou o ano, faltam quase 90 dias. Depois do intervalo, o aplicativo Uber é aprovado pelos usuários, mas motoristas enfrentam conflitos com os taxistas em Cascavel. Estamos de volta, 24 graus e a temperatura vai aproveitando o sol no dia de hoje. Vamos chegar até na casa dos 27, temos imagens ao vivo. Visconde de Nácar, bem do ladinho ali da rua, 24 horas. A informação que a gente recebe é que a chuva está se aproximando e vai ser assim durante o final de semana. Chuva forte, inclusive. O Fernando está informando agora. O trânsito também está bem tranquilo. Estou percebendo ali para quem está indo em direção a Rui Barbosa, ali bem na pista da direita, está passando o biarticulado, mas na pista da direita o fluxo está bem sossegado agora no início da tarde. A Assembleia Legislativa votou ontem em regime de urgência um projeto que limita os gastos do governo do Estado até 2019. O Estado não poderá aumentar as despesas além da inflação, mas a oposição diz que isso prejudica os servidores estaduais. Os servidores estaduais lotaram as galerias da Assembleia e protestaram. Eles acompanharam de perto a votação do projeto 556, apresentado pelo governo e que tramitava em regime de urgência. A votação aconteceu em duas sessões extraordinárias. Pelo projeto aprovado, a lei institui um teto de gastos para 2018 e 2019, ou seja, o governo não poderá gastar além da inflação acumulada no ano anterior, nem com a manutenção de serviços públicos, nem com os salários dos servidores. No ano que vem, por exemplo, os gastos do governo não poderão ultrapassar a inflação acumulada em 2017, que está prevista para 4%. O governo do Estado justifica o projeto. Diz que o Paraná precisa se adaptar a exigências feitas pelo governo federal para renegociar a dívida do Estado com a União, o que garantiria uma redução nos juros e um prazo maior para o pagamento da dívida. Mas, para isso, o Estado precisa se comprometer a limitar os gastos aos índices de inflação. A oposição diz que o projeto prejudica os servidores públicos do Estado e que a lei vai congelar os salários no Paraná. Não tivemos reajuste para o servidor público em 2016, não tivemos em 2017, isso soma em torno de 8,5%. Esse 8,5%, mais os percentuais que, porventura, sejam decorrentes do não pagamento, de progressões, de promoções, todos eles serão congelados por mais dois anos. Já o líder do governo diz que o projeto não reflete diretamente nos salários dos servidores e que eles poderão receber reajustes, sim, desde que o governo tenha o dinheiro em caixa para fazer isso. É permitido se fazer a implantação da data base desde que haja recursos financeiros para poder fazer o pagamento. O que o Estado não pode fazer é poder implementar uma obrigação que depois não consegue cumprir. Antes da votação, os servidores até entregaram panfletos aos deputados pedindo a retirada do projeto, mas não adiantou. Em aprovando esse projeto aí, nós vamos entrar numa rota de cada vez aprofundar ainda mais a qualidade, por exemplo, insuficiente da aprendizagem dos nossos estudantes, que é inevitável. A gente precisa de investimentos no serviço público que atende a maioria da população. E em funcionamento desde o mês de agosto, em Cascavel, o Uber é aprovado pelos usuários. Mas os motoristas do aplicativo enfrentam conflitos com os taxistas. Quem aceitou gravar com a gente é o motorista de Uber que trabalha desde o lançamento do serviço na cidade, há quase três meses. O rapaz diz que, dias atrás, ele foi perseguido por um taxista ao pegar um cliente na rodoviária. Esse cara do táxi estava reunido, acho que uns três, quatro, e decidiu vir atrás. Na hora que eu saí com o cliente, ele veio seguindo umas ruas até atrás da rodoviária. Daí eu tive que sair correndo para dar um perdido no cara. Segundo ele, esse não foi o primeiro caso. Motoristas de táxi já teriam um xingado e o ofendido com gestos obscenos. Diz ainda que evitar o contato com os taxistas tem sido fundamental para evitar brigas. Ah, o fim, se a gente fosse discutir ali, isso aí é briga, né? Isso aí é fato, né? O cara não ia entrar esse pessoal para assustar, né? Não sei o que poderia ter acontecido, né? Mas com certeza ia dar uma confusão, né? Em Cascavel, o Uber foi lançado no dia 18 de agosto. De lá para cá, cerca de 30 motoristas se cadastraram para trabalhar com o aplicativo. Além da praticidade em chamar a corrida online e de fazer o pagamento pelo celular também, o preço do serviço tem agradado os usuários. E isso, com certeza, tem sido uma concorrência grande e nova para os tradicionais taxistas. É, eles querem, eles acham, na verdade, que não vai dar certo, né? Mas como em cidade grande deu certo também, é que também vai dar, né? É só o pessoal começar a usar realmente o aplicativo, né? A única reclamação considerável dos usuários é sobre a falta de carros disponíveis, principalmente na madrugada. O motorista confirma que muitos colegas não têm trabalhado de noite para evitar conflitos. E alguns até planejam outras formas de se proteger. O pessoal está até tendo que pegar umas armas de choque, né? Para se proteger, né? No caso, né? Porque, caso que venha, né? Porque, infelizmente, né? Já aconteceu, a gente já viu casos que aconteceram em outras cidades, né? Então, esperamos que não aconteça, né? Sabe o que eu estou observando aqui? É a mesma história do que aconteceu aqui na cidade de Curitiba. Conflitos. Isso não pode acontecer. Carros depredados, confusão, agressões. É inevitável que o Uber vá continuar. Hoje é uma realidade. Nas grandes cidades, e chegou na região oeste do Paraná. O que precisa ser feito é que a prefeitura possa dar apoio aos taxistas. E, claro, que a empresa do aplicativo Uber também possa dar total segurança para esses motoristas. Hoje é mais uma fonte de renda. Você vai ver a seguir. Conta de luz está mais cara este mês porque a bandeira passou a ser vermelha. Oi, estou aqui. Ah, beleza. Ó, Mari. Tira uma foto minha com esse bolo. Vai entrar aí, Marília, nesse ponto mesmo. Depois tem que tirar a caju. Mas e o bolo? Não, mas tanto faz. Eu posso começar onde? Posso começar aqui e você foca só no bolo. Vou começar aqui. Vou começar aqui, ó. Aqui no sofá. Ok, amor. Vou partir na câmera doido do Rafa. É isso? Isso. Câmera do Rafa. Mari, não tem como colocar esse Mickey aqui por dentro, aqui embaixo? Quanto tempo para voltar? Vem aqui. Não, aqui na calcinha. Eu já vi isso, tá? Tá. Embaixo. Vamos ali para o doutor. É calcinha mesmo, Mari, porque senão fica puxando, sabe? Ó. Trinta segundos, atenção. Atenção. Dez segundos. Você está acompanhando o Bande Cidade, primeira edição, a temperatura de 24 graus. Temos imagens ao vivo, Marechal de Odoro, bem no centro da cidade de Curitiba. Estou sentindo que o trânsito hoje está bem tranquilo na capital do Paraná, principalmente ali no centro. E o dia das crianças é na semana que vem e já começou a venda de brinquedos. Mas para que o presente não se torne perigoso, é preciso tomar alguns cuidados na hora da escolha. Este ano, Tânia vai presentear três crianças, uma de um ano e meio e duas de cinco anos. A dona de casa gosta de pesquisar os preços e escolher com tranquilidade, mas não abre mão da segurança. Segurança acima de tudo, né? Principalmente com criança, né? Tem que olhar a idade certa do brinquedo para cada criança. O primeiro passo, segundo o Procon, é procurar o selo do Inmetro. Ele é a garantia de que o brinquedo é adequado para a idade da criança indicada na embalagem e também que foi aprovado em todos os testes que simulam situações cotidianas. A embalagem deve ter ainda manual de instruções e possíveis riscos. A segunda dica é evitar o mercado informal. É importante que os pais evitem o mercado informal em decorrência do produto poder causar uma dona criança e depois ele também não vai ter como reclamar, porque geralmente esses fornecedores não emitem nota fiscal. Entre milhares de opções para todos os gostos e bolsos, vale lembrar que o brinquedo é para a criança. Muitos pais compram o presente para si, não para o filho, então ele tem que atender o gosto da criança. Por isso a importância de atender a faixa etária. Então não comprar para uma criança lá de um ano é um presente com peças pequenas, porque com certeza isso pode causar um dano. E a conta de luz está mais cara este mês, porque a bandeira passou a ser vermelha no patamar 2 e algumas empresas já estão encontrando alternativas para diminuir os gastos com a energia. Aquela tradicional conta de luz que você recebe em casa não acontece neste hotel. Isso porque por aqui foi implantado um sistema de consumo de energia alternativo, que usa energia considerada limpa. E esse modelo já gerou economia. O custo com energia no ano passado no mercado livre foi de 5 milhões e alguma coisa e nós ainda assim economizamos 2 milhões e 200 e alguma coisa. A energia ela representava o que? Então estaria no segundo plano ou você estaria no segundo andar em relação aos custos? Aos custos e hoje ela está em sexto, sétimo lugar. A rede de hotel firmou um contrato com uma empresa de energia livre até 2020 e espera economizar mais. Já para o usuário comum, como uma dona de casa, neste mês de outubro entra em vigor a bandeira vermelha nível 2. E isso pode significar um custo adicional de R$ 3,50 a cada 100 kWh de eletricidade consumida. A energia que nós consumimos em todo o país é gerada principalmente nas usinas hidrelétricas. Uma energia limpa, renovável, de menor custo. Quando em períodos de escassez de chuva, há pouca água nos reservatórios. Nessa situação, o operador nacional do sistema despacha as usinas termoelétricas mais caras. É o momento em que a ANEL sinaliza que o custo de produção está mais alto, ativando as bandeiras tarifárias. As bandeiras sinalizam para os consumidores o custo de operação do sistema. Se a condição é favorável, ela é verde, mas se a oferta de energia cai, são adicionadas as bandeiras amarela e vermelha em primeiro ou segundo patamar, que geram cobranças adicionais. Ainda, de acordo com a Coppel, não há risco para o abastecimento de eletricidade, mesmo com a falta de chuvas. Com isso, a bandeira vermelha ainda deve permanecer, pois não há previsão dos reservatórios voltarem ao nível normal. Ainda não estamos próximos de racionamento justamente pelo acionamento das usinas termoelétricas. Mas isso significa que a cada 100 kWh temos uma cobrança adicional no país inteiro de R$ 3,50. Lá naquele hotel, o investimento foi alto para poder usar energia limpa e os resultados são comemorados dia a dia. Na época, nós investimos com as rescisões contratuais, mais as adequações de todas as nossas unidades, R$ 470 mil. Com a economia, para você ter ideia, o payback foi em menos de quatro meses. E um dos principais parques de Curitiba, o Jardim Botânico, completa hoje 26 anos de existência. É para lá que vamos acompanhar mais informações. Dois tipos de flores foram usados na logo, tagetes na cor laranja para formar o número 26 e petúnias cor de rosa para o contorno da estufa, inspirada no antigo Palácio de Cristal de Londres. Ao todo, o ponto turístico mais visitado de Curitiba recebeu duas mil mudas, que deixaram o Jardim Botânico ainda mais colorido. O local tem 178 mil metros quadrados, 40% em um bosque de preservação permanente. Passam por aqui a cada ano, segundo a Prefeitura, mais de um milhão de visitantes, que além do Jardim, podem percorrer pistas e trilhas de caminhada.